Ó, você que assiste aqui, você sabe que às vezes as notícias de The Walking Dead estão muito paradas, não sai nada e tal Mas às vezes surpreende um negócio, entendeu? Fô, pô, bonito que assiste, esse canal lindo te manda a gente fazer agora tudo bom com você que tá assistindo Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja Hoje eu tô trazendo mais um vídeo sobre The Walking Dead E como eu falei no início do vídeo, vamos analisar hoje um teaser Um teaserzinho que saiu aí, novo Segundo a própria MC e tal, e eu acredito também na palavra deles É o último teaser, assim, coisa nova, material de divulgação Que eles estão lançando antes do episódio primeiro sair E além disso também, hoje aqui a gente vai falar dos nomes e sinopses dos primeiros episódios da décima temporada Que saíram e estão reveladores aqui pra gente E eu tô fazendo tudo de forma calculada e organizada Porque o meu plano inicial era postar um vídeo hoje já no canal de games Que é o meu canal novo, se você não tá sabendo Mas aí saíram essas novidades e eu precisei priorizar isso aqui pra vocês Então a partir de segunda-feira vai ter vídeo novo lá no canal de games E caso você tá perdido ainda, você tá assistindo isso aqui Sim, eu tô com um canal de games Eu já criei, o link tá sempre aí embaixo na descrição Vai lá, tá aí, estamos chegando a mil inscritos já na hora que eu tô gravando isso aqui Não tem vídeo ainda, como eu falei, vai ser na segunda-feira o primeiro vídeo Muito provavelmente ao meio-dia E ao mesmo tempo, quem não vai ficar sem vídeo pode ficar tranquilo Mas então, antes de começar, queria pedir muito que você clicasse no like Que é muito importante, me ajuda demais na divulgação disso aqui Se inscreve nesse canal que é principal também, estamos rumo a 100k E é o seguinte, vamos começar com essa análise, sim, essa análise desse teaser aí que saiu Que é um teaser numa visão diferente, finalmente E ele já começa com essa cena, você pode ver a Alpha tirando a máscara e entregando ali E sempre com a voz deles de fundo Eu falo deles porque não é só uma voz, é mais de um A gente inicialmente não consegue identificar quem que tá falando Parece a Alpha com alguns outros Mas depois a gente vai ver quem que é Nesse início eles já falam que agora é o fim do mundo E depois já passa pra uma outra cena com os portões de Alexandria ali e tal Alguém tá observando, creio eu Com eles de fundo falando Nós aceitamos toda a morte Nisso a gente já passa pra uma outra imagem que eu quero ressaltar muito Que já nos remete àquela grande horda que foi gravada lá atacando Alexandria Que ainda não é o tal do Oceano dos Mortos Mas já é alguma coisa E nessa cena temos o Eudine com um binóculo avistando uns zumbis Muitos chegando lá na frente, de frente o portão E creio que nesse momento a situação vai ficar bruta Pode ser que seja um dos primeiros ataques grandes assim E isso já mostra pra gente, já revela que a Alpha sabe a localização de Alexandria né E que a situação está começando a ficar muito preocupante né O que que será que esse ataque vai resultar Nisso temos imagens rápidas Tem essa aí do Aaron que vale ressaltar Ele tá todo sujo de sangue, todo ensanguentado E olhando pra trás um pessoal, tem uma galera morta Tipo, creio que deve ser pessoa de Hilltopia e o Alexandria misturado Mas o relevante é o Aaron sujo de sangue Será que ele tava no meio da carnificina, o que que acontece? Nisso o vídeo segue com uma imagem do Negan aí na prisão e tal Que reforça aquela questão de que ele tá em um semi-aberto né Dorme lá, passa momentos lá Mas aí sai pra trabalhar lá de fora Além disso também temos uma fala deles de fundo Claro que fala não amamos nada né Que mostra muito dessa frieza deles Como próxima cena a gente tem um momento que eles continuam falando Que não temem nada também pra acrescentar né E aí temos aquela imagem lá da Michonne conversando com a Gama né Que é aquela nova sussurradora Inclusive é uma cena que apareceu no trailer Nisso temos algumas cenas rápidas Mas tem essa que vale ressaltar Que é um momento que a Carol está num local escuro Andando ali quando ela encontra alguém parado Que me parece muito ser uma sussurradora né Nisso como próxima cena temos a Alpha aí aparecendo Esse ser humano careca aí, estranho né Nesse momento estão falando que eles são o fim dos tempos Mais adjetivos E aí essas cenas se encerram Dos personagens falando Mostrando, contextualizando no caso Da onde que está vindo essas conversas Que é basicamente da Alpha e o Beta Estão um falando junto com o outro ali Um se motivando ao outro né Eles falam aí que são livres e tal Ou seja, nesse teaser inteiro estavam os dois falando juntos É aquela forma deles se motivarem E por fim o teaser aí encerra com essa imagem Do Walking Dead normal Mas que de fundo temos uma floresta pegando fogo Com vários zumbis e sussurradores andando E essa cena eu já falei várias vezes dela Remete muito a cenas que vão ser do primeiro episódio Vai ter uma floresta pegando fogo Com vários dos nossos personagens no meio disso aí E a gente não sabe o porquê disso E é claro que se apareceu nesse teaser Tudo aponta com quase 100% de certeza Que foram os sussurradores que colocaram E no geral foi interessante esse teaser Que quebrou a questão meio repetitiva dos outros E é claro eu queria que você colocasse nos comentários aí embaixo Qual que é a sua opinião, entendeu? Muito importante Mas aí é óbvio que nós vamos pros títulos e sinopses dos episódios Olha que coisa louca No caso como sempre inicialmente temos dos episódios 1 a 8 da primeira parte E a gente já começa com o episódio 1 cujo nome é Lines We Cross Que em português significa Linhas Que Cruzamos Ou seja, esse titulozinho já remete àquela questão De que eles passaram a fronteira com os sussurradores E de início já deve mostrar as consequências disso nesse primeiro episódio Mas como sinopse desse episódio temos o seguinte Oceanside continua se preparando Caso os sussurradores retornem Ou seja, muito provavelmente vamos ter cenas da praia Pode ser até que aquelas cenas dos escudos e tal Se passem nesse primeiro episódio Como um momento deles treinando O pessoal de Alexandria e tal E o Top chega lá pra ajudar E todo mundo se preparar A Carol volta de viagem E aí já deve ter algum resultado Alguma treta no finalzinho, entendeu? E aí vamos pro episódio 2 Que o título é We Are The End Of The World Que traduzindo, nós somos o fim do mundo E então dá pra concluir que é nesse episódio Que a Alpha fala isso Que ela fala em vários momentos em teasers Mas a sinopse é muito animadora A origem do vínculo entre Alpha e Beta é revelada Ao passo que os sussurradores se reúnem e preparam seu bando Olha se não temos um negócio interessante A gente tinha promessas de que teríamos mais do passado do Beta E construção dele Mas não só disso, temos a origem do vínculo dos dois Muito provavelmente vão ter flashbacks nesse momento Muito provavelmente aquela cena do carro cercado de zumbis Que vai salvar uma menininha e tal Que pode ser a gama Vai ser mostrada nesse episódio E enquanto isso os sussurradores se preparam Então esse episódio vai focar muito neles Pode até ser que seja só eles E nada dos nossos principais O que eu não acho que vai deixar de ser interessante É massa Você tá louco Esse segundo já me deu mais curiosidade ainda que o primeiro Vamos continuar com isso aqui Vamos pro episódio 3 Que o nome é Ghosts Que traduzido são fantasmas De início pensando no título não dá pra pensar bem Não dá pra imaginar os sussurradores infiltrados Que aparecem do nada, sei lá Mas vamos ler a sinopse Ela diz o seguinte A ameaça do retorno dos sussurradores Leva a uma paranoia que se alastra por Alexandria Essa sinopse já muda um pouquinho a nossa linha de raciocínio Porque isso mostra que no terceiro episódio A gente ainda tem ameaça do retorno dos sussurradores Não temos o grande retorno, o início da guerra e tal Ou seja, primeiro, segundo e provavelmente o terceiro episódio Não teremos a guerra ainda Teremos momentos de tensão, momentos de preparação E além disso, como principal Esse episódio deve focar muito naquela questão de estresse pós-traumático Deve começar aquela paranoia louca Vamos ver como que eles vão mostrar isso Eu tô animado E aí vamos pro episódio 4 Sim O nome dele é Silence the Whispers Que significa silencio e os sussurradores E você que viu o trailer e viu vários teasers Já sabe o significado disso Basicamente vai ser nesse episódio então Que vamos ter aquele movimento de resistência contra os sussurradores Que o pessoal vai começar a pintar nas paredes Silencio e os sussurradores E aí todo mundo deve começar a ficar com a resistência e tal E é claro, a sinopse desse episódio é o seguinte Ainda paranoicos, os moradores de Alexandria Se mostram irritados com os sussurradores E descontam em Negan Olha se também não temos mais revelações Olha que legal Ou seja, a paranoia ainda prevalece nesse episódio Mas ao mesmo tempo tá crescendo, como eu falei A irritação com o pessoal Tanto que vai ter o Silence the Whispers escrito Só que aparentemente o pessoal desconfia do Negan já O pessoal tá descontando nele Ou não só desconfia Aparentemente o cara vai tomar muita lenha nesse episódio Vamos dizer assim E aí continuando nessa linha Vamos pro episódio número 5 Esse episódio tem o título de What it always is Que traduzido pro português seria O que é, sempre será E se a gente for pensar Não dá pra pensar tanta coisa na verdade Passa pela minha cabeça Alguma coisa tipo seria uma frase da Alfa e tal Que ela fala que Ah, somos assim Nada vai mudar Foi esse que foi o acordo E nada vai mudar Agora vai ser treta Já que começou Não vai mudar É o que eu penso Pode ser viagem Mas é por aí Mas vamos ler a sinopse, né Ela diz o seguinte Suprimentos somem de Hilltop Negan é idolatrado por um morador de Alexandria Ezequiel esconde um segredo São três pontos aí interessantes que ele ressalta, né O primeiro deles é essa questão de Hilltop Por que? Será que isso tá sumindo? Será que tem alguém infiltrado lá? Ou será que isso é um conflito interno deles mesmo? Alguém que a gente não pode confiar? Ao mesmo tempo que tem que preocupar com os suoradores Tem que preocupar com questões internas Pode ser muito que seja isso O The Walking Dead gosta muito disso E já indo pro outro ponto que a sinopse fala Essa questão do Negan ser idolatrado Eu acho muito que se remete àquela imagem Que apareceu do Negan lá Fazendo uns negócios com um carinha junto com ele Deve ser aquele jovem lá que idolatra ele Não sei qual que é o problema nisso Mas é diferente Alguém já tá vendo pontos interessantes no Negan E por último, esse terceiro ponto do Ezequiel Do segredo Eu não consigo imaginar nada do que seja Na questão do Ezequiel A gente tem mais envolvimento com a Carol Aquela coisa que foi desfeita na temporada passada Não mais a gente não sabe muito a respeito dele Esse segredo aí vai ficar no ar Então é claro, vamos pro episódio 6 Que eu não falei no início Porque eu confundi, eu vi perceber isso agora Não tem sinopse dos 6, 7 e 8 Mas temos os títulos deles, sim O episódio 6 foi chamado de Bonds Que traduzindo significa vínculos E aí como a gente só tem o título Não dá pra pensar muito Ainda mais esse título com uma palavra Só vínculos O que que seria? E aí então, vamos pro episódio número 7 Esse episódio tem o nome de Open your eyes Que significa abra seus olhos E aí a gente pensando nisso A gente já fica mais desconfiado ainda Porque falou ali de segredo do Ezequiel Depois falou de vínculos E aí falando pra abrir os olhos Por que abrir os olhos? Será que esse segredo do Ezequiel Ele vai trair alguém? Ou alguma outra pessoa Que estar por trás sem ser o Ezequiel Vai trair? E aí a gente lembra do Sidique O Sidique, ele tem aquele mistério Por que deixaram ele vivo? Ou até mesmo Esse seja um sentido da questão dos soadores Você abre seus olhos Que eles podem estar em qualquer local Qualquer hortinha de zumbi Qualquer negócio Eles podem estar infiltrados E aí vamos pro título do episódio 8 Né? Esse episódio foi chamado de The World Before Que traduzido seria O Mundo Antes O Mundo Antes O Mundo Antes O Mundo Antes A gente pensa em quê? A gente pensa em flashbacks A gente já meio que imaginou Que vão ter flashbacks ali Pro episódio 2, né? Que tem a questão da Alpha e do Beta Ou será que não são flashbacks? Será que isso sugere Que eles estão tentando voltar ao mundo Como ele era antes De alguma forma? A gente não tem estrutura pra isso Óbvio Na série Mas é claro que dá muitas ideias Muitas hipóteses E eu penso mais em flashbacks Coloque nos comentários Qual que é a sua opinião sobre isso Mas basicamente Vamos ver o que vai acontecer Esse foi o vídeo Queria que você clicasse no like Que é muito importante Me ajuda demais A divulgação disso aqui Compartilha aí É sério Escreve no canal de games Que tá aí embaixo na descrição É sério Tá aí embaixo Clica lá É muito importante Segunda-feira sai vídeo Se inscreve nesse canal Porque estamos rumo a 100k Se você não é inscrito Segue nas redes sociais Tá tudo aí também Pra atualizações E é isso aí Um abraço Fui! Fui!